Fala galera, final de semana geralmente eu gosto de ficar em casa, curtir a família, cuidar da casa, do quintal e tudo mais Só que eu estou com um amigo recém-chegado do Brasil e hoje eu vim com ele aqui na TJ Max Comprar umas coisas pra ele, camiseta, umas coisinhas assim que o brasileiro quando chega quer comprar E quando você é mordido pelo mosquito do arbitragem não tem jeito Toda loja que você entra você tem que começar a escanear os produtos E no final das contas eu acabei gastando 100 dólares Comprando produto, eu gastei mais do que ele pra poder revender na Amazon Eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui o que eu comprei e o lucro de cada produto, chega aí Ó, essa garrafinha aqui Essa garrafinha aqui eu paguei R$5,99 Ela me dá um retorno de R$11,33, quer dizer, vou estar ganhando aqui uns R$5,99 Em cima dela, R$4 e pouquinho, quase 100% Tem acho que R$3 ou R$4 dela Esse headphone eu paguei também R$5,99 Olha o ranking dele, é número 113 em eletrônicos Ele me sobra R$10,66, também vou ganhar R$4 e pouquinho Quase 100%, só que o ranking dele é excelente Então tenho dois dele aqui Eu tenho isso aqui Eu também paguei R$5,99 Ele me sobra R$22,00 Tá, então só com esse aqui Eu vou ganhar o que? R$16,00 Né? Vamos lá Essa luva aqui Paguei R$7,99 Ela me sobra R$15,81 Entendeu? Então vou ganhar aqui R$7,00 e pouquinho Acho que tem duas ou três dela Esse aqui, que é o que eu vou ganhar menos de porcentagem Eu vou ganhar acho que 50% Só que o ranking também é excelente Né? Esse aqui eu paguei R$19,99 nele Ele me sobra R$31,00 Então vou estar ganhando aí R$11,40 em cima dele Vou ganhar 50% Mas mesmo assim são R$11,00 O ranking é excelente, eu vendo rapidinho Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte Esse aqui, ó Essa bolinha aqui Eu inclusive já vendi ela semana passada Tinha umas sete dela lá O preço dela R$4,99 Você pode ver aqui Que sobra cinco Na verdade tá sobrando um dólar Como eu já tinha vendido ela anteriormente Eu falei Vou dar uma olhada pra ver os anúncios Que às vezes é uma pessoa só que tá Que tá vendendo e que tá Colocando o preço lá embaixo Aí como você pode ver Olha que surpresa que eu tive desagradável É um brasileiro, gente Brazilian GIFT O cara tá vendendo por R$11,00 Sendo que todo mundo depois dele Vende por R$17,00 Pessoal Se é você esse Brazilian GIFT Vamos pensar um pouquinho Se tá todo mundo vendendo a R$17,00 Bota o seu preço a R$17,00 Todo mundo ganha Não adianta você querer se desesperar Esse negócio aí Vendo online é igual vender em lojas Tem que ter paciência Não é mágica Não é instalar o dedo Seu produto vende Tem uma competição Mas todo mundo vende no final Se o ranking é bom O ranking dessa bolinha aqui é boa Eu já vendi ela bastante na Amazon Então Esse não é o primeiro anúncio Eu tenho outros produtos Que eu tô vendendo também Que eu já vi que tem outros brasileiros vendendo E as pessoas Eu não sei se é falta de conhecimento Se é desespero mesmo De querer vender logo E eles estão acabando E eles estão estragando o anúncio Porque na verdade Eles começam a baixar o preço E todo mundo começa a baixar atrás E acaba que ninguém ganha Só quem ganha é a Amazon Beleza? Então é uma dica que eu tô dando pra vocês Vários produtos disponíveis aí Em lojas Se você mora nos Estados Unidos Vai lá Corre atrás TJ Maxx Marshalls Walmart Target Várias promoções legais Que você pode ganhar Então eu vim aqui rapidinho Com um amigo meu Vou voltar pra casa Com 100 dólares de lucro Num dia que eu nem Geralmente eu não faço nada E um conselho aí pra vocês Que estão querendo botar o preço Lá embaixo Pra analisar o anúncio Ver a sua competição E colocar o seu anúncio O seu preço De acordo com a sua competição Valeu? Abraço pessoal Até a próxima